Fala galera, beleza? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo no canal e hoje eu vou mostrar para vocês como baixar GTA Vice City no celular Android Então vamos lá para o vídeo Eu vou deixar na descrição do vídeo esse site aqui ó, que é o site do 5CAPS, tá? Aí tá aquele aqui ó, aí aqui primeiro você baixar o APK, aí o segundo eu vou baixar o OBB Aí você vai baixar os dois, não vou baixar porque eu já tenho Aí você baixa, aí você entra no Explore Explore ou qual arquivo que você sabe usar Aí eles vão estar na página Download, tá galera? Na página Download, aí você entra, aí você está aqui Aí você vai fazer primeiro, primeiro você vai mover a OBB do jogo Então você vai apertar em cima dela Aí vai ter aqui ó, visualizador Zip Aí você vai mover só dessa vez Aí você vai segurar em cima do arquivo OBB Com .rockstargames.gta.vc Aí vocês dão em Extrair Aí vai ter três opções Você clica na terceira Escolha o endereço Vem em SD Card Vem em Android OBB E dá um colar E OK novamente Aí é só vocês esperarem Extrair tudo Eu vou dar um corte aqui, tá? Pra quando eu extrair tudo Bom galera, vai terminar aqui já ó Aí terminou Salvou com sucesso, vocês podem ver aqui embaixo Agora vocês vão voltar lá pro início das pastas, tá? Aí agora vocês vão instalar o APK do jogo Vocês vão clicar em cima dele Aí vão clicar aqui ó Instalar Só dessa vez Aí vai tá aqui ó, configurações Aí você clica Aí vão clicar aqui ó, fontes desconhecidas Permita a instalação de aplicativos de outras fontes Além da Play Store ou da Galaxy Apps Aí vocês marcam E dão OK Aí é só instalar aqui o jogo Então Só esperar aqui Ó galera, já vai deixando o like, tá? Inscrevendo no canal Esperar o jogo baixar aqui Pra poder entrar Pronto Ó galera, eu só vou Coisar a minha câmera aqui Pra poder a tela do jogo ficar entela cheia, tá? Então já volto Bom galera, vocês podem ver ó Tem a logo da Rockstar Game aqui Vou entrar aqui no jogo Aí aqui ó Cês dão um clique na tela Aí vão clicando Aí é só dar aqui Start Game, New Game Agora vamos pular esse aqui Aqui ó galera O jogo abriu Tá normal Vou pegar essa moto aqui E como cês podem ver ó galera O jogo abriu ó Normal Espero que vocês consigam baixar no telefone de vocês Tá galera? Foi bem fácil Aí se inscreve no canal E deixa o like E deixa nos comentários Se você conseguiu baixar aí, tá? Então esse foi o vídeo Um abraço E fui! Tchau 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 Tchau